Mário Sérgio Pontes de Paiva, mais conhecido como Mário Sérgio, nasceu na capital fluminense, Rio de Janeiro, aos 7 de setembro de 1950. Foi um treinador e futebolista brasileiro que atuava como meia. Trabalhou também como comentarista dos canais Fox Sports, de 2012 a 2016, na qual tinha contrato com a emissora até a Copa do Mundo de 2018. Mário Sérgio era um jogador reconhecido por sua grande habilidade e criatividade. Não por menos, ganhou o apelido de vesgo, pelo fato de olhar para um lado e dar o passe pelo outro. Porém, era também um jogador de muita personalidade, o que acabou por prejudicar sua carreira. Tornou-se ídolo do Vitória defendendo a equipe por quatro anos. No rubro negro, formou um trio de ataque histórico junto a André Catimba e Osni, sendo premiado com a bola de prata nos Brasileirões de 1973 e 1974. É considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Destacou-se também, atuando por Fluminense, Grêmio, Internacional, São Paulo e Palmeiras. Um dos poucos a conquistar o coração de torcedores gremistas e colorados, Mário Sérgio conquistou por mais duas vezes a bola de prata da revista Placar, ambas pelo Inter, equipe pela qual sagrou-se tricampeão brasileiro invicto no ano de 1979, e pelo Grêmio, pela qual disputou e ganhou o Mundial Interclubes no ano de 1993. Seu nome aparece no livro Os Cem Melhores Jogadores Brasileiros de Todos os Tempos, de Paulo Vinícius Coelho e André Cifuri. A história e a trajetória de Mário Sérgio no mundo do futebol não resume-se nesse breve relato, pois seria necessário um espaço generoso para relatarmos a importância do homem e do atleta ao mundo esportivo. Para matar a saudade, fique com o resumo dos fatos. Eu sempre fui ambicioso. Eu acho que o homem que não é ambicioso, ele simplesmente tem uma passagem pela vida sem ser notada, pouco notada. E eu acho que as pessoas têm que se destacar de alguma forma. E eu sempre fui uma pessoa que... Prometia para você mesmo que algum dia... Que algum dia eu teria uma posição de destaque. E seria uma pessoa respeitada, independente da minha condição financeira, que naquela época era uma condição precária. Felizmente consegui superar todos os obstáculos. Sem traumas? Sem... Com traumas, é claro. Quem é que não tem traumas na vida? Tive muitos. Superei e continuei sofrendo pela minha carreira de jogador de futebol, até que aos 31 anos a sorte resolveu olhar para mim e as coisas melhoraram. Mas eu fui um homem que no futebol sofri muito. As coisas não foram boas para mim. Até 79 mesmo eu pensava em parar de jogar futebol. E de repente, graças à minha força de vontade, à minha perseverança, eu cheguei a um ponto que sempre sonhei chegar. Sorte sua. Sorte do torcedor brasileiro. Para o futebol, pouco conta o fato de Mário Sérgio não ter maiores amores pela bola. Sua consciência profissional foi mais forte e até, quem sabe, mais eficiente. Sua vontade de vencer na vida acabou premiando o futebol com um craque fora de série. Um craque tão fora de série que só conseguiu ser realmente reconhecido justamente quando nada mais se esperava dele. Um jogador que sempre tentou se impor e hoje tem certeza de que venceu. Valeu a coragem de nunca ter tido medo de enfrentar o mais poderoso dirigente. De sempre contestar. Valeu o sacrifício de carregar nas costas uma injusta imagem de marginal. No começo, o jogar não existia na minha vida. Pensava em outras coisas, pensava em estudar, em trabalhar. Pensava em ser o quê? Eu não tinha objetivo porque, de família pobre, o meu objetivo único era ajudar meus pais. Então apareceu uma proposta do Flamengo, essa, assim, compensadora, cobrindo aquilo que eu ganhava no próprio trabalho e eu resolvi trocar. Chegou no Flamengo e de cara encontrou, ou pelo menos logo no começo, o Yustrik. Isso já traumatiza qualquer jogador? Só traumatiza. E aí aconteceram os problemas que eu tive pela primeira vez na minha carreira de jogadores de futebol, já que não consegui a simpatia dele e, por isso mesmo, nunca tivesse sido perseguido, mas não era olhado com bons olhos por ele e, por isso mesmo, me prejudiquei bastante no futebol. Não, a minha fama de indisciplinado surgiu na Bahia. Eu devo muita coisa à Bahia, inclusive essa imagem negativa. Por que, Mário? Não, porque você era realmente indisciplinado? Não, eu era um jogador que recebia de 90 em 90 dias e isso não deixa ninguém satisfeito. Só que eu tinha coragem de falar. Me rebelava contra os dirigentes, tomava decisões, posições, mesmo que não sentisse a colaboração de meus colegas e eu assumia essas posições. Saiu da Bahia e foi chamado por Francisco Horta para participar do esquadrão do Fluminense, é isso? Como foi essa passagem pelo Fluminense? Cheguei vindo de um lugar onde eu era o maior líder, acostumado a ser o centro das atenções e cheguei num clube onde eu era um mero coadjuvante, onde existiam grandes estrelas. Isso me deixou um pouco confuso e eu muitas vezes... Talvez até decepcionado. E eu muitas vezes me excedi no meu comportamento, talvez fosse até em função dessa falta de atenção. E essa seria a sua grande chance naquela época, você considera? Seria a grande chance de chegar até a seleção tão almejada, mas não aconteceu e a frustração foi mal ainda. E o Mário Sérgio Reverente? Tem algumas histórias engraçadíssimas na sua carreira, não tem ali dentro do Fluminense mesmo? Muitas lendas. Você sabe que quando você joga futebol e convive com os jogadores, eles, não porque queiram te criticar, mas por carinho, por amizade, eles sempre aumentam as coisas para valorizar mais os contos. Mas não passam de lenda. Essa história, é lenda ou é verdade? O Fluminense precisava vencer uma partida de qualquer maneira. Olha, antes, Francisco Alta tinha duvidado da categoria de Mário Sérgio. O Fluminense venceu, parece-me, por 3 a 0. Aí ele foi 3 a 1. Fui convimentar você no vestiário, parece que você puxou o juiz, o doutor Francisco Alta, para o chuveiro. É lenda ou é verdade? Não, não foi bem assim, não foi, puxei para debaixo do chuveiro. Dá a impressão que eu puxei e molhei o homem todo, não é nada disso. Eu tomei a atitude de um homem ofendido, porque eu, na época, um chefe de família, pai de filhos, e ser chamado de moleque, eu não achei justo. E achei menos justo, ainda depois de ele ter dito isso tudo, vir me cumprimentar. Mas aí, Mário Sérgio, não conseguiu ficar no Fluminense? Por quê? Ah, eu não consegui ficar no Fluminense, porque na época eu era um jogador que reivindicava a condição de titular. E contrataram o Paulo César, o Paulo César Lima, excelente jogador, e isso me prejudicou bastante em termos de titularidade, porque, sem dúvida alguma, na época, e como hoje, também... Você se considerava o melhor jogador do Brasil na época? Não, absolutamente. Nunca me considerei melhor que ninguém. No Botafogo, você também teve algumas desavenças com o Telê, não teve, Mário? Nunca tive problema nenhum com o Telê. No Botafogo, eu não tive problema algum. Meu único problema, meu único pecado no Botafogo foi romper os ministros em 78 e ficar um ano parado, praticamente. E, coincidentemente, meu contrato terminou e recebi uma proposta irrisória, o que fez com que eu saísse do Botafogo. Do Botafogo, foi para a Argentina, Rosário Central? Fui para a Rosário Central, na Argentina. Uma época difícil na sua carreira? Difícil, porque eu me vi privado daquilo que eu mais gostava, que era a minha família. Minha esposa tinha feito vestibular de engenharia passado, e teria que cursar um semestre para não perder esse vestibular. Por isso mesmo, eu tive que ficar quatro meses na Argentina. E daí, os problemas aconteceram muito mais em função dessa ausência do que propriamente por relacionamento. Eu acho que esse foi o fator fundamental de eu ter saído da Argentina e ter, inclusive, cometido alguns atos de indisciplina. Lá também? Lá também, porque eu não conseguia ficar longe da família. Aí você viajava? Ficava 15, 20 dias no Rio de Janeiro, o que me prejudicou bastante no Rosário Central e que obrigou a minha saída. Como surgiu o interesse do Internacional? Através do Falcão. Eu, todos os anos, na época de férias, eu sempre fui ao Rio. E no Rio jogava as tradicionais peladas, como se chama no Rio de Futebol Society, em que nós, jogadores profissionais, encontramos mesmo jogadores de times diferentes. E temos a oportunidade de conversar sobre várias coisas, inclusive sobre essas brincadeiras que você se referiu há pouco. E nos descontraímos e, com isso, eu tive a grande felicidade de conhecer um cara incrível. O Falcão, todos nós sabemos dele como jogador de futebol, seu potencial, mas fora do campo ele é um homem extraordinário e gostou da minha maneira de jogar. Quer dizer que o Falcão é teu admirador? É, e vice-versa. Então, ele disse, Mário, um dia eu vou te levar para o Internacional. E eu não acreditei muito, em 78 isso. Então, dois anos, um ano depois, eu via que o homem tinha a palavra, que ele cumpriu aquilo que ele havia prometido, já que um dirigente internacional apareceu em Rosário e, pagando o meu passe à vista, me levou para o Internacional, onde aconteceram coisas maravilhosas na minha carreira. Quer dizer que você teve uma boa passagem pelo Internacional. Você foi campeão. Fui campeão brasileiro invicto e tive talvez a minha melhor fase no futebol. Adotei um novo comportamento em termos competitivos dentro do campo. Isso foi me dado pelo Gilberto Tinho e pelo Enio Andrade, duas pessoas que eu reputo as mais importantes na minha carreira, junto com o Falcão e o próprio Cristóvão Colombo, que foi intermediário na transação com o São Paulo. Pessoas que me ajudaram bastante e que me deram o equilíbrio que eu precisava. O Enio teve alguma influência na sua maneira de jogar? Teve porque eu tinha a concepção do ponta-dribrador, de levar para cima do lateral 10, 15 vezes, mesmo que se perdesse a bola nessas 10 ou 15 vezes. E ele me provou que, ao invés de eu levar a bola e perder um tempo incrível tentando passar pelo lateral para atingir a linha de fundo, que eu fizesse o cruzamento em curva sem tentar ultrapassar o lateral, que fatalmente eu pegaria a defesa de costas e o ataque de frente. E é uma coisa lógica, porque o tempo que você leva para ultrapassar o lateral, ainda mais eu que não sou um jogador veloz, você deixa a defesa adversária toda armada. Eu atendi o pedido dele, adotei uma nova forma de jogar, fechando mais no meio, cobrindo mais os jogadores de meio campo que iam à frente, como no caso o Falcão, que era um jogador de penetração. E com isso o meu futebol foi reconhecido. Quem vai ser o campeão do mundo? Eu acredito no Brasil. Eu acho que os jogadores, o grupo, eu sinto esse espírito no grupo, que o único objetivo deles é a Copa do Mundo. E eu acredito nesse condicionamento. O jogador quando se autocondiciona a ganhar alguma coisa, ele consegue. E esse grupo se autocondicionou a isso, e eu acho que dificilmente deixará de ganhar essa Copa. Tem uma história com o seu filho, hoje ele está com quantos anos? Sete anos. O nome dele? Fernando. Fernando. Uma história com o Fernando, que uma vez, olhando os jogos da seleção, ele falou, papai, você não é craque, porque você não joga na seleção. Hoje o Fernando acha o Mário Sérgio craque? Não, ele não acha. Ele acha que eu sou um jogador de seleção brasileira. Mas craque, ele, por ser um expert em futebol, ele nunca achou. A maior partida que eu joguei na minha vida foi a decisão de Tóquio, o Mundial pelo Grêmio. Foi um dia que eu estava super inspirado, e eu tenho a gravação dos melhores momentos meus nessa partida. Me dá mais orgulho do que o título. Foi um caso especial, porque eu já estava, com 33 anos, já estava quase que em final de carreira. Fui para a Ponte Preta, e já ia pensando em parar. E o Spinoza, que jogou comigo na Vitória, quando eu joguei na Vitória no início de carreira, e ele já no final, e ele me procurou, mandou me chamar, ele falou, Mário, você quer jogar o Mundial? Eu falei, pô, vamos agora, né? Vamos agora, não tem, faço qualquer coisa. Ele falou, resolve a tua situação na Ponte, que nós, nós vamos pegar você, eu vou levar você para jogar esse Mundial comigo. Comecei a agitar na Ponte, briguei com todo mundo na Ponte, criei problemas com todo mundo, com o torcedor, com o diretor, com o Sirim, que era o técnico, e até que, num dado momento, eles não aguentaram mais, não me suportavam mais, falavam, vai, bora. Aí me emprestaram lá para jogar o Mundial. E nesse Mundial, eu estava casado, e meu sogro sempre foi um cara que me defendia muito. Eu tinha uma imagem hiper negativa em termos de comportamento, irreverente, e questionador, e indisciplinado. Esse negócio rolava direto, com relação à minha imagem. E ele me defendia, porque ele me conhecia, era meu sogro, e a gente se dava super bem, e os caras não acreditavam. Então, e ele, eu estava, ia em seleção, ele discutia, brigava, e justamente ele morreu no dia do meu aniversário, esse ano, que eu fui disputar o Mundial, no dia do meu aniversário, ele morreu, e quando eu ganhei o título, a pessoa que eu pensei foi nele. Eu falei, pô, estava aí, né, se eu ganho o título, ele está vivo, era uma bandeira para ele segurar, né, então eu me emocionei, me emocionei muito, quando da conquista, chorei muito, que não era uma reação comum em mim, mas, e saí de perto de todo mundo, e curti meu barato sozinho, entendeu, porque era uma conversa com ele, dizendo aí que, pô, infelizmente ele não estava mais. Deixa eu parar, que eu estou me emocionando um pouco. mas, então foi isso, foi, o grande barato foi a conversa que eu tive com ele, entendeu? Os jogadores do Grêmio estão maravilhados, vibrando, chorando, com o título mundial. Eu tenho pavor de papo de história de futebol, acho que o que passou, passou e acabou. Queda de rendimento fora do G4, técnico novo, Mário Sérgio chegou hoje a Porto Alegre para dirigir o Internacional. Promete lutar pelo título. E o Sérgio, 58 anos, chegou para fazer o Inter subir de novo. O quinto lugar na tabela é considerado muito pouco por aqui. É circunstancial essa posição do Internacional, acho que fatalmente ele vai estar entre os quatro, aí chegando perto do primeiro. Mário Sérgio foi campeão brasileiro invicto com o Internacional em 1979. 30 anos depois, o mesmo objetivo, o título. E o treinador ainda tem algo do jogador. Mesmo no meio de uma constelação, ele se destacava. O canhotinho habilidoso também era irreverente, polêmico. O técnico, idem. Mário vai ser um comandante temporário. É tio rápido, são dois meses. Um dos desafios do técnico é lidar com a queda de rendimento do temperamental argentino, da Alessandro. E com certeza o da Alessandro vai me ajudar muito, eu tenho certeza disso, porque eu fui um jogador mais ou menos com o perfil dele. E quando eu tinha um técnico que eu confiava, eu me doava totalmente. Mário é tão polêmico quanto claro sobre a possibilidade de ficar no Inter se for campeão. Eu não pretendo continuar lá de forma alguma, nem que seja campeão. É o presente que eu vou dar a quem me deu muito. E aí Mário é tão polêmico quanto claro que eu vou dar a quem me deu muito. Mário é tão polêmico quanto claro que eu vou dar a quem me deu muito. Mário é tão polêmico quanto claro que eu vou dar a quem me deu muito. Mário é tão polêmico quanto claro que eu vou dar a quem me deu muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Osni Lopes e André Catimba jogaram com Mário Sérgio no Esporte Clube Vitória entre 1971 e 1974. Juntos, eles formavam um trio que ficou conhecido como Tridente Ofensivo de 72, da equipe rubro-negra. Quando eu comecei realmente a frequentar os estádios em 1971, 72, era esse ataque, né? Osni, Gibira, André e Mário Sérgio, que me encantavam na época. Para quem jogava com Mário Sérgio, a parceria ia além das quatro linhas. Mário Sérgio era um amigo que a gente saía era de manhã e à noite voltávamos juntos. Ele, quando começou a namorar, o casamento dele, acompanhei. A gente ia junto para as viagens, a gente ia junto para os treinos. Foi uma amizade muito grande e depois, quando eu fui para o Flamengo, ele já estava no Botafogo. A gente se via sempre, frequentava a casa dele, frequentava a casa de todos os familiares, dos filhos. Então, minha amizade foi a melhor possível. Eu tenho em Mário Sérgio um irmão, porque ele me acolheu. Ele já estava aqui e ele me recebeu muito bem. Desde campo, ele é o mestre mesmo da bola. Era o doutor da bola, sabia jogar muito, muito, muito. A Avenida Mário Sérgio liga a Avenida Paralela ao Estádio Manuel Barradas. A obra, executada pelo governo do estado, através da Condé, é um investimento de 40 milhões de reais e será inaugurada no próximo sábado. Para os amigos e admiradores, ter uma avenida com o nome de Mário Sérgio é o reconhecimento à importância do craque para o futebol baiano. Mário Sérgio foi vítima do acidente com o avião da Chapecoense em 2016. Ele era comentarista e faria a cobertura do jogo para uma emissora de TV. Eu acho que foi um negócio bem feito, um presente muito bem dado e merecidamente. Mário Sérgio, mais do que nunca, foi uma homenagem justíssima do governo do estado. Está de parabéns, tanto o governo do estado como o Vitória, por essa iniciativa. E que essa estrada vai ser muito proveitosa, porque é o que a torcida reclama muito para poder dar chances para que esse estádio viva sempre cheio e a torcida possa realmente entrar e sair com mais tranquilidade. Então essa homenagem é mais do que justa a alguém que assinou o seu nome neste caminho de vitórias que é o nosso clube. Mário Sérgio faleceu no dia 28 de novembro de 2016 no acidente aéreo na cidade de La Unión, que fica no departamento de Antioquia, na Colômbia. Com produção e locução de Valdir França, esse foi o resumo da história que narra a vida e a obra do craque Mário Sérgio, especial para o projeto Memórias do Futebol. Mário Sérgio, especial para o projeto Memórias do Futebol. Mário Sérgio, especial para o projeto Memórias do Futebol.